Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia você de casa, a você também do interior do estado do Amazonas que está ligado na Band Amazonas. Já está ligado no nosso programa, em primeiro lugar quero agradecer a Deus, agradecer a você que me dá essa audiência todos os dias ao nosso programa. E agora o telefone vai estar no seu vídeo, você pode ligar, mandando o seu vídeo, contando a sua história de vida. Você do interior, você aqui de Manaus, das comunidades, eu quero conhecer o seu problema. Você que está nas drogas, nesse momento está me assistindo e está no desespero, não tem mais como lutar sozinho para sair desse vício. Eu quero te ajudar, liga para mim, mandando o seu vídeo, se você não mandar o seu vídeo, eu não tenho como conhecer a sua história. Faz um vídeozinho e mande para mim. E você também que tem problema, doença, você que está com, achando que não tem mais solução. Mas sim, tem. Basta você ter fé. Se você tiver fé em Deus, tenha certeza que você vai conseguir. Nós vamos contar a história hoje da... A Nayara mandou o vídeo da mãe dela, né? A mãe dela fez uma cirurgia e não tinha mais condições de trabalhar, estava passando por dificuldades. Não tinha a mãe, não tinha mais como sustentar a casa. E aí mandou um vídeo. O Reiso assistiu o vídeo dela, nossa produção levou para ele. E aí o Reiso foi conhecer a história da Nayara e da sua mãe. Que é a Nayara que fez o vídeo. Aí vamos ver a história da Nayara, por favor. Coloca no ar. Olá, Sabino. Olá, Reiso. Meu nome é Nayara, tenho 21 anos. Moro aqui na Zona Leste, no Zona Etrecho. Estou enviando esse vídeo para vocês... Para assistirmos o seu programa. E vejo o que vocês fazem, ajudem as pessoas. Então, através desse vídeo, eu venho pedir ajuda de vocês. Eu estou desempregada, minha mãe também está desempregada. Ela não pode trabalhar fora. Ela trabalha como costureira, mas não pode mais trabalhar fora depois de uma cirurgia que ela fez. Então, através desse vídeo, Sabino e Reiso, peço ajuda de vocês. Para que vocês venham ajudar minha mãe. Que nossa casa é humilde. E que vocês venham ajudar, se possível, com a ajuda de Deus. E vocês venham ajudar ela com uma máquina de costura para ela trabalhar em casa. Pois o fã dela tem uma máquina de costura. Então, através desse vídeo, eu vou pedir ajuda de vocês. Que Deus abençoe vocês dois. Se vocês são homens de Deus, são homens abençoados. E até através desse vídeo. Que esse vídeo venha chegar até vocês. Está aí, a Nayara mandou o vídeo. O nosso programa. E o vídeo dela chegou até ao Reiso. Eu não estava aqui. E o Reiso sentiu de conhecer a história dela. Quero dizer uma coisa para você. Está me assistindo. Se você não tiver atitude. Se você não tiver uma iniciativa. Não tem como. O seu problema ser resolvido. Em primeiro lugar, você tem que ter fé em Deus. Segundo. Você tem que ter iniciativa, meu amigo. Se você quer algo. Se você tem um sonho na sua vida. Se você tem uma meta. Se você não seguir. Para alcançar essa meta. Você nunca vai chegar lá. Não pode baixar a cabeça. Ficar em casa. Olhando para o tempo. Olhando que vai. Que vai vir. Que vai cair do céu. Não. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que ir atrás. Não tem que remorecer. Não tem que ficar triste. Perdeu. O que perdeu, perdeu. Acabou. Recomeça tudo de novo. Os grandes homens. De sucesso. Sempre tem uma história para contar. Quem não tem história para contar. Não tem sucesso. Você pode ver. Que todo homem bem sucedido. Todo empresário. Todo artista. Ele tem uma história para contar. Porque um dia. Ele correu atrás dos sonhos dele. Agora. Qual é a história que você vai contar? Se você ficar sentado em casa. Esperando que vai cair do céu. Não vai cair do céu. Ânimo. Tenha fé em Deus. Saia. Vá atrás. Corra. Que uma hora. Você vai conseguir. Estou falando isso para você. Porque eu sou um homem que tem essa experiência. Se eu fosse. Ficar parado. Pelo que já aconteceu comigo. E. Eu tenho que contar um livro. Para contar a minha história. Tantas coisas. Que eu já passei. E consegui. E ultrapassar. E passar por cima de tudo isso. Então eu quero dizer. Porque eu tenho essa experiência. Não fique aí. Se lamentando. Chorando. Ai. Não tem jeito. Minha vida. A vida não acabou. Meu irmão. Só depois da morte. Isso quando Deus permite. Quanto você tiver vida. E quanto você. Você que está com saúde. Então é uma decisão. Hoje você pode sair. De casa. Sem nada. Para vender alguma coisa. Na rua. Para ir atrás do emprego. Amanhã. Você pode ser um homem bem sucedido. Você pode ser um grande empresário. Basta você querer. Ninguém nasce. Com tudo não. Ninguém nasce sendo rico. Ninguém nasce sendo próspero. Não. Tem que pagar um preço. Então faça isso. A Nayara. Teve a iniciativa. De mandar o vídeo. Se ela não manda. Eu não conheço a história. Da mãe dela. E nem conheço ela. Nem o rei. Se eu poderia ir lá. Porque ele não conhece. Não sabia. Que existia a Nayara. Com problema com a mãe dela. Como é que nós poderíamos chegar lá. Assim você está me assistindo agora. Está passando pela situação tão difícil. Achando que não tem mais solução. Tem. Eu sou um homem que não desisto. E eu quero passar isso para você. Não desista. Dos seus sonhos. Quem não sonha. Não serve para viver. Se você não sonha. Para que viver? Se você sonha. Vá para cima. Corra atrás. Que você vai chegar lá. Tenha certeza disso. Não deixe a tristeza tomar conta do seu coração. Não deixe o desânimo tomar conta do seu corpo. Da sua alma. Não. Longe disso. Acorde como você esteja bem. Não esteja faltando nada. Vá para a batalha. Porque você vai vencer. Está no ponto aí já. Então coloca por favor. O Reis foi lá na casa. Da Nayara conhecer essa história. Coloca por favor. Eu estou aqui na zona leste da cidade de Manaus. No bairro Zumbi 3. Onde eu vou nesse momento para a casa da Nayara. A Nayara você acompanhou no nosso programa na semana passada. Na sexta-feira. Colocamos um vídeo dela. No qual ela estava pedindo uma oportunidade. Uma oportunidade de emprego. Uma oportunidade para sua mãe. Que não pode sair de casa. Não pode mais trabalhar. E aí ela fez um apelo ao nosso programa. E é por isso que hoje. Eu estou aqui. Já na rua. Patauá. Onde eu me encontro nesse momento. Chegando e se aproximando aqui da casa dela. Vamos ver aqui quem é que vai me receber. Ainda agora a gente tentou fazer uma surpresa para ela. Nayara. E aí Nayara. Eu mesmo. Tudo bom? Tudo bom. Acreditou no meu papo furado? Queria fazer a reportagem da rua? Acreditei. Ela já está vendo. Como é que foi? Apareci ali. Ah, foi uma alegria imensa. E aí tu achou que eu ia fazer a reportagem de outra coisa? Sei. O seguinte? Sei também. Tudo bem? Tudo bom. Cadê sua mãe? É sua mãe? É. Vocês moram faz quanto tempo aqui no bairro do Zumbi? Quanto tempo. Seis anos. É. Quantos anos tu tem? Eu fiz 22 ontem. É? Parabéns. Obrigada. Se eu soubesse mandar um aluno para ti. Parabéns. Eu já ganhei. É? Estou ganhando meu aniversário. Puxa, obrigado, meu amor. A gente que agradece. E aí, mamãe? Qual o seu nome? Neuzi. Neuzi? Isso. Dona Neuzi, me conta. O que me fez vir parar aqui na sua casa, no bairro do Zumbi? Quem aprontou isso para a senhora foi aquela ali, Fernanda? Foi. Ela me enganou. Mãe, ela falou assim, mãe, eu mandei um vídeo lá para o Sabino. Sem falar com a senhora. Sem falar. Eu disse, mas de que? Ela falou. Não é porque ela... É manicure, né? Ela disse, eu pedi meu material dele. Eu disse, glória a Deus. Ele vai... Aí, quando ligaram para ela, ela falou assim... Eu disse, sai, né? Eu não quero estar aqui, não. Ela falou assim, nossa, olha, espera, porque é para a senhora. Eu disse, glória a Deus, né? Amém. Deixa eu lhe falar. A gente pode sentar aqui? Pode sentar, pode sim. Vamos sentar aqui. Sente aqui, sente aqui, que eu vou sentar do seu lado. E essa aqui, quem é que está se escondendo? Quem? É? Está com vergonha? Qual o nome dela? Naila. Naila e Nayara, né? Dona Neuzi, aí eu não sei se vocês acompanharam o programa hoje. A gente passou o vídeo lá do Nayara. Fazendo o apelo. Aí eu falei, ó, aguarda aí, que a qualquer momento nós vamos estar chegando na sua casa, para ele fazer uma visita, uma surpresa. E hoje chegou a hora. Estava aqui, ó. E estava selecionado, já tem umas duas semanas, três semanas, para a gente vir aqui. Mas é tanta coisa. Mas, graças a Deus, a gente está aqui. Me conta um pouco. A senhora, vocês estão tendo, assim, um pouco de dificuldade de trabalho? Isso. Depois que eu operei, né? Eu fui operada perniciente. Estou com quatro meses. Ontem eu fiz quatro meses. Aí, com um mês e uns dias, eu voltei a trabalhar, né? Só que eu não aguentei. Cada cirurgia. A senhora trabalhava hoje? Na... A última vez na PACO. Na PACO Uniformes. Trabalhei na Zip, na Tc. Na... Em vários lugares, né? Em várias empresas. Só que, no momento, eu não estou podendo, mas ficar muito tempo sentada, né? A senhora é casada? Sim, eu tenho mesmo, tudo. O meu também está desempregado. Todo mundo desempregado? Todo mundo desempregado. E como é que está fazendo? De uma vez. A Mayara, você está estudando? 22 anos ou está trabalhando? Eu estou estudando. Só estudando, no momento, né? E, assim, como está todo mundo desempregado, é Deus que está sustentando a gente, porque Ele não deixa faltar nunca. E aí, quando a minha mãe voltou a trabalhar, que ela aguentou apenas dois, eu fui três dias. E que ela... E no terceiro dia que ela chegou aqui, que ela passou mal de novo. E o sonho dela sempre foi ter a máquina dela de costura. Só que, sem condições, né? Não deu. E eu só comigo mesma. Eu falei, meu Deus, eu tenho que arrumar um jeito de ajudar ela. Então, é... Foi a maneira que eu tive de ajudar ela. Ela me mandou vídeo. Porque ela sempre foi batalhadora. Olha como você está... A nossa casa é humilde. Todos nós somos humildes. Mas tudo que tem hoje aqui em casa foi suor dela. Foi porque ela batalhou sempre. Batalha. Então, é... Foi a única maneira aqui que eu, assim... Que eu, assim... De retribuir ela. Que é o sonho dela, de trabalhar em casa. Comprar uma de presente também não tinha condições. Não tenho, assim... Não tenho, né? E não tive condições. Sem trabalho também. Como ela falou. Eu sou manicure. Mas também, no momento, eu não posso trabalhar. Porque eu também não tenho meu material. Então, quando me chamam para trabalhar, eu tenho que trabalhar com o material da cliente. Então, é assim também. Um pouco que eu ganho. Eu tento ajudar ela. Todos nós, né? Como ela falou. O meu padrasto também está desempregado. Então, ele trabalha, mas não é fixo. Então, é um pouco que ele... É ele que ajuda a gente. Sempre é de bico, né? E aí, eu lembro que quem fala é meu pai. Que quem vive de bico é passarinho. Né? Aí, a população... O trabalhador quer o emprego fixo, né? Quer ter oportunidade de trabalhar. E aí, eu sempre estou comentando agora que está uma... Lógico, é um momento difícil que a gente está passando. Todo o país está passando, né? Com o desemprego e tudo. E eu tenho certeza que vocês têm aí encontrado muita dificuldade de... Né? No trabalho. Uma forma de... 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 Se sustentar de maneira digna, né? Ainda mais a senhora que gosta de trabalhar, como a sua filha está falando. E quando a senhora gosta de trabalhar, gosta de estar ativa. E não pode, por um problema que a senhora passou agora de cirurgia. É mais difícil ainda, né? De aceitar isso. É muito difícil. E aí, você... Você se sente... Sabe assim, quando você não trabalha, que você não ganhou o teu? Aí, você... Você já ouviu falar... Que um Deus que é tão grande... Aí, vocês estão... Vendo a história... Né? Assistindo, acompanhando a história... Dessa senhora... E o Reisio foi lá e vamos ver o que é que vai acontecer. Ela precisa trabalhar. Só que ela não tem umas condições... Ela não tem saúde pra trabalhar fora. E ela costura. Ela costura pra fora, mas não tem... O equipamento, né? O principal, que é a máquina de costura. E o Reisio foi lá conhecer a história dela. E aí, como a filha fala... Quem tá nos sustentando é Deus. Porque tá todo mundo desempregado. Então, ninguém pode... É... Achar que acabou tudo. Não tem mais esperança. Olha, ontem eu viajei... Quatro horas da manhã. De ontem. Pra ontem mesmo. Quatro horas da manhã. Cheguei em Brasília às oito e quarenta. Fiquei...